Foco! Foco! Vai! Onde que eu passei lá? Naquela câmera? Vai lá naquela... Acho que só é Lino. Vai lá naquela lojinha, vai pegar o corpo todo. Essa aqui? Né? Aonde é, município? É Brasil! Estamos aqui, Brasil, no quarto do líder da casa mais engenhada do Brasil! É o BBB24, adoro o Brasil! E olha só que a Nestlé preparou pra gente, o Chocotril! Já comeu, já aprovou, já comprou! Então corre, danado! Vai, Brasil, no Brasil, no Brasil! Corre, garanta o seu! A gente tem aqui de vários sabores, ó! Chocotril, recheio chocolate! Eita, festa, Brasil! Chocotril, recheio leite com biscoito! Ó, é o Brasil do Brasil! Chocotril, recheio, com chocolate! Também aqui, ó! Eita, biscoito! Adoro! Eita, que delícia! Corre, Brasil! Já garanto o seu! Já é disponível às vendas! Olha só, incrível! Novo lançamento da Nestlé! Chocotril é o quê? É o Brasil do Brasil! Chega junto! Eita, biscoito! A liderança do Brasil do Brasil! Brasil do Brasil! Vamos comer!